Querido torcedor são paulino, chegou o momento e esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira, a hora de dizer adeus a vocês, é difícil nessa hora conter as emoções, escolher as palavras certas para expressar a gratidão do meu coração. Pelo tanto de carinho, de amor, de respeito que vocês tiveram por mim. Por isso resolvi escrever uma carta, pois uma carta mais romântica, mais poética. E como diz o provérbio em latim, verba vola, scripta, manda. Ou seja, as palavras faladas voam para longe, mas o que está escrito permanece e permanecerá assim, permanecerá nas minhas memórias, nas melhores lembranças. As glórias, as vitórias que vivi em nosso estádio, que por tanto tempo foi minha casa e que agora está vazia, é ruim, dói me despedir assim, longe de vocês, sem vocês por perto. Mas permanecerão para sempre, em minha memória, os gritos de vocês com as jogadas que fiz. Nunca esquecerei da emoção que senti. É meu primeiro drible que levantou a torcida. Ouvi esse grito, no fundo, após uma bela jogada, após um drible, após um gol. É algo que fica, que ficará, marcado nas minhas melhores lembranças. Vocês me deram muita emoção, mas sei também que foi porque eu pude emocionar vocês. Era para isso que eu trabalhava, para isso que eu treinava, para isso que eu queria ser o melhor. Para levar a emoção à vida de vocês. E vocês se emocionaram e retribuíram nas arquibancadas, nas ruas. Vocês transformaram a cidade de São Paulo e cada canto do nosso Brasil que visitei vestindo essa camisa em lugares especiais, agradáveis de se estar. Transformaram as ruas no jardim, pois onde eu encontrei, onde eu encontro, um torcedor São Paulino recebia palavras com perfume diferente. Palavras que me emocionavam. Vocês embelezaram minha vida, fizeram... Fizeram ela mais perfumada, mais alegre. E por isso serei eternamente grato a vocês. Quero deixar aqui também meu muito obrigado ao São Paulo Futebol Clube pela maneira única que me acolheu desde minha chegada aos 16 anos. Ao clube e à cidade de São Paulo. Cheguei com 16 anos e realizei o sonho de me tornar profissional vestindo essa camisa. Uma das camisas mais importantes da história do futebol no Brasil e no mundo. Há 19 anos tive o privilégio de vesti-la como profissional. E foram quatro passagens pelo clube. Em todos os momentos recebi muito carinho e suporte de todos os profissionais que trabalharam e que trabalham até hoje no clube. Treinadores, o staff técnico, o pessoal da cozinha, os seguranças. Enfim, cada um de vocês. E pessoas até que não estão mais presentes entre nós hoje. Sou muito grato a todos vocês, ao São Paulo Futebol Clube. Vocês transformaram a minha vida, foram importantíssimos na minha carreira. Eu tive 660 jogos até aqui. A metade foi pelo São Paulo vestindo essa camisa. Vocês abriram de fato as portas para o mundo, para mim. Então, muito obrigado. Torcedor, muito obrigado. São Paulo Futebol Clube. Aqui se encerra esse ciclo. Pois a vida do jogador é uma sucessiva sucessão de sucessões. Que se sucedem sucessivamente. É necessário finalizar este ciclo para iniciar outro. Foram muitas profecias. Muitos momentos juntos. E eu acredito no amor. E sei que meu amor por vocês é eterno. Porque aqui é São Paulo. Então, P... Hernanes, o profeta. Amém. Amém! Amém! Legenda Adriana Zanotto